Tudo bom, pessoal? Hoje convidei Bruna Aleman, minha amiga, que vocês já viram aqui várias vezes para falar sobre o EB5. O que aconteceu? A gente já conversou em outros vídeos, mas a Bruna trouxe uma novidade aqui que eu achei super bacana. Eu quero que ela mesma explique isso aqui para vocês, que traga essa novidade aqui para vocês. Pode interessar para muitas pessoas. Bruna, obrigado de novo por ter vindo aqui. Obrigado por ter vindo fazer esse vídeo aqui conosco. Fica à vontade, a casa é sua. Imagina, obrigada a você. É uma honra estar aqui depois de tanto tempo, né? A gente trazendo uma notícia tão excelente. Eu acho incrível, para quem já sabe, sou parceiraça do Dani, que, enfim, além de super advogado, virou um companheiro aí em toda essa trajetória e ajudando a imigração de todo mundo. E a novidade de hoje é que o EB5 está trabalhando com clientes com liquidez e sem liquidez, né? O maior problema do investimento hoje do EB5 é você ter que depositar à vista aquele valor dos R$500 mil, com a redução, e mais os custos de advogado e taxa de administração. Principalmente nesse período agora que a gente tem pouquíssimos dias para estruturar tudo, né? Exatamente. Centros regionais muito grandes e que estão muito bem estruturados financeiramente, que já tem um percentual voltado para empréstimo de bancos com ratings super elevados e um percentual menor de EB5, eles estão conseguindo alocar uma garantia. O que que seja? Praticamente um colateral. Você dá uma entrada de R$100 mil, você paga os custos acessórios de advogado e taxa de administração, e você tem até janeiro de 2022 para constituir, ou seja, a liquidez da garantia que você deu. Como que isso funciona? O colateral nada mais é que uma obrigação de dívida em execução. Então, assim, você está dando ali, você precisa firmar aquele documento porque ele vai entrar na sua petição. Ele é a única confirmação, como todo processo de EB5, e você sabe mais do que eu, você precisa comprovar para a imigração que os fundos foram feitos. Neste ponto, um percentual é o dinheiro efetivo que caiu no centro regional e o outro percentual é uma garantia futura. Isso é muito conhecido no mercado financeiro, né? Você tem essa obrigação de dívida e ela é, sim, executável. E se você não compor essa garantia até janeiro de 2022, você corre o risco de perder, inclusive, aqueles 100 mil que você acabou investindo, né? Então, como que, vamos dizer, operacionalmente? Hoje, você tem uma liquidez muito menor, você traz esse cento, vamos dizer, 185, 180 mil que você precisa depositar. Esses 400 você precisa identificar. Você vai vender um imóvel ou tem algum imóvel que tenha liquidez, que já está num processo de venda e documentação. Você tem um investimento naquele famoso D mais 30, D mais 60, D mais 90, que vai passar o prazo do EB-5 que nós precisamos peticionar, ou uma doação, enfim. Eu preciso desenhar essa estrutura e colocar dentro desse documento a garantia já realizada. Não é uma coisa assim, não, depois eu vejo onde vai ter minha liquidez. O brasileiro adora dar aquele jeito. Não tem jeitinho. Hoje, eu preciso do dinheiro e do que vai ser a garantia. Da onde vai ser a garantia. A garantia real de que aquele dinheiro vai estar disponível até janeiro de 2022. Exatamente. Que possa ser efetivamente concretizado dentro do fundo e, obviamente, passar a ter o investimento realmente realizado. Exatamente. Então, hoje já tem um entendimento legal em relação a isso. e o centro regional que trabalha dessa forma já tem aprovações recentes, enfim, com contratos vinculados a essa garantia. É uma excelente oportunidade. Com certeza, com certeza. Principalmente para o brasileiro, que agora nesse negócio de sobe dólar, desce dólar, as pessoas têm outros investimentos feitos, como você falou assim, D mais 30, D mais 60. Eles acabam ficando aí reféns disso, não conseguem fazer a baixa desses investimentos imediatamente e, obviamente, acabam tendo aí que perder a oportunidade que eles estão tendo em razão dessa chance que estão tendo agora de aplicar realmente nos 500 mil dólares. Muito bacana. Onde que é esse projeto, Bruna? Esse projeto está em St. Petersburg. É assim que se fala, né? Ali na Bahia de Tampa. Pertinho de Tampa, do lado de Tampa, do lado de Clearwater, do lado de Brennan. Então, um lugar sensacional. E o que é? Um hotel? Não. É um prédio multifamily. Então, embaixo tem uma área social com lojas. São 192 apartamentos. Eles têm, em média, 185 metros quadrados. Então, a gente está falando de um modo de alto padrão. E aquelas imagens muito bonitas que nós vemos da Flórida, principalmente em Miami, todo envidraçado, com a visão da Bahia e do mar. Então, é incrível. Super bem posicionado. E a região, na verdade, o melhor que eu posso falar em relação ao projeto, ele está gerando mais ou menos 2.600 empregos. Isso está querendo dizer 32,8 empregos por investidor de V5. Caramba, três vezes mais, mais em três vezes mais do que é realmente necessário para a cota de V5. Excelente. E o último ponto, não menos importante, também as obras já se iniciaram. Então, esse é um ponto bem interessante. Empregos já foram gerados. Estamos chegando a quatro já empregos gerados por investidores que já foram alocados. E só 22% do fundo de investimento do projeto está voltado para o V5, o que traz uma segurança. O desenvolvedor está colocando 27% do dinheiro próprio no empreendimento. Excelente. Muito bacana. Bruna, vou deixar seus contatos aqui no vídeo. Obviamente, na hora que aparecer seu nome, vai aparecer também o seu contato aqui. Quem quiser saber mais sobre esse projeto, basta entrar em contato direto com a Bruna. Bruna vai explicar tudo para vocês. Vai fazer toda a parte do desenho econômico, porque a Bruna é economista, então ela vai conseguir ajudar isso para vocês, vai conseguir explicar isso para vocês, com certeza absoluta. Vai tirar muita dúvida e quem tiver interesse já pode conhecer um pouco mais do projeto. Certo? Exato. E o quanto antes, né? Não posso esquecer disso. É, porque nós temos prazo. Pessoal, vocês precisam depositar o dinheiro para quem quiser até o dia 16 de julho, hein? Bruna, obrigado de novo por ter vindo aqui. Excelente. Essa informação é importantíssima para as pessoas. Vou deixar os seus contatos aqui. Quem quiser conhecer mais sobre esse projeto, entre em contato com a Bruna, por favor. Com certeza ela vai atender vocês e vai saber explicar direitinho o que precisa no passo a passo para poder fazer parte desse projeto. Bruna, obrigado. Com certeza. Obrigada a você, Dani, pelo convite. Quando precisar, a discussão. Obrigado. Um beijo. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Obrigado.